Não, nada disso, nada disso. Pode entrar, doutora. Chegaram? Namastê. Eu sou a doutora Elizabeth. Parei. A senhora aqui é a médica da Maia? Sim, sou eu. Onde ela está? Chalo. Uma firanga estrangeira. A levada. Mas por que uma firanga estrangeira? Espera aí, gente. Se ela não é médica, quem importa o lugar onde ela tenha nascido? Nós temos médicos. Não precisamos chamar médicos lá de fora. É, é isso. Nós temos médicos, cientistas. Tudo que você precisar aprender, temos cientistas, um médico, um professor para ensinar aqui na Índia. Se ela está acostumada com essa médica, deixe que ela seja desabilhada por ela. Ah, sua cabeça, as lamparinas estão todas apagadas. Maia, a sua médica chegou. Doutora. Não vai, Maia. Tudo bem. Vocês podem nos dar licença? Nós temos que sair? Por favor. Por quê? Porque assim que eu trabalho, eu prefiro ficar sozinha com a paciente para me concentrar melhor. Sai, Súria. E vocês duas também. E fecha a porta, por favor. Então, Maia. Seu marido, ele não é o pai, não é? Ah, ele é doutora. Ele não é. Não tenha medo, Maia. Como é que eu posso ajudá-la se eu não souber de tudo? Ele não é o pai. Me ajude, doutora, por favor. Eles vão descobrir, não vão. Eles vão descobrir. E... Há quanto tempo você se casou? Dois meses. Eu hoje posso fazer alguma coisa por você, Maia. E eu vou fazer. Mas quando essa criança nascer, vai ser quase impossível convencer o seu marido e a família do seu marido que um bebê de nove meses seja prematuro. Estou perdida. É um carinho guardado no cofre de um coração que voou É um afeto deixado nas veias de um coração que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi Na vida que vai É saudade da boa Feliz cantar Você está bem, Maia? Pode entrar? Com licença. Pois não. Maia está bem. Ela está grávida. Fá ruim, querida! Você faz de mim um homem muito feliz. E aí